Salve galera, já estamos na parte 3, vou continuar soltando um atrador, desminar isso logo né, senão fica muito bagunçado vários jogos ao mesmo tempo, como se tivesse muitos jogos. Mas enfim, fique com a parte 3, tá bom? Espero que goste, tamo junto, curtou uma delicinha. E é isso aí, vamos lá. Antes, deixa o like, compartilha, comenta, faz qualquer coisa aí, aqui dá mais. Valeu, fui. Aperte o botão A. Aperte o botão A. Eu sempre imita a menina. Aperte o botão A. E aí galera, voltamos aqui com o nosso amigo Adam Persin. Vamos mais para um episódio, hein. Vamos aqui para o próximo episódio, né. Vamos encontrar com o Jackson No apartamento dele Para saber mais sobre as coisas E aí gatinha, como você está Será que o Adam tem um rebolition Opa, desculpa senhora Não é isso que eu queria mostrar não É, peraí Não, também não é isso não senhora Tem que mexer o quadril Uh, a menina tirando foto É Não sei se ainda consigo me mexer Tanto assim Oi Katia, vamos conversar aqui Uh, é Rosinho Lugar meio longe É, vou ter que fazer um corte Essa parte aqui Uh Ah, eu queria Ah Quem é James Bond Fazer isso aqui Chega no apartamento do Jackson Estacionar aqui Bonitinho Ó, tem até uma vaga aqui Para estacionar Sensacional Ixi Trancada Bom sinal Se eu conseguir olhar lá dentro Posso descobrir onde ele está E mandar um avisar Hum 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 Ué O meu drone de carga está aqui Fica doido Fica doido Fica querendo bater foto Quanta agência Quanta agência É isso Estacionando até drone Ai tio É É fácil invadir assim né Muito fácil invadir assim Muito fácil invadir assim O flat do Jackson Uh Parece um mini laboratório misturado com Uma academia Uma academia Hum Marca registrada da família Pierce então Alá Multa por protestar Queria que ele não chamasse atenção Mas sei como é É uma baita bolsa de estudos O moleque sempre foi inteligente Oi Jackson Aqui o doutor Ellis Minha conferência foi cancelada então eu vou ficar por aqui nesta semana Eu só queria repetir como estou satisfeito com o progresso que você fez Isso Os traumas alteram nossos limites de tal forma que atrapalham a formação de vínculos afetivos Isso Mas você está fazendo muitas amizades e isso mostra quantas coisas melhoraram Enfim pode me ligar se quiser marcar um horário Tchau Fazendo terapia? Bom Dizem que para alguns isso ajuda É Eu faço Dá para entrar pela janela Preciso saber para onde ele foi Eu faço psico Fazem tantos, tantos dias eu Eu vou ao psicólogo É bom Bacana É muito legal Não tenho vergonha Você pode ir para o psicólogo Vamos invadir o quarto do moleque Vamos invadir o quarto do moleque Vamos invadir o quarto do moleque Não 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 sei quem você pensa que eu sou Mas é melhor sair daqui agora ou Não 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 Porra Tio, entendo Qual o seu problema, porra? Eu não te vejo já deve fazer uns... Quinze anos? E o que você faz? Invade a minha casa? Não era assim que eu queria fazer, Jax Desculpa Não 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 Dessa vez não Cara, você tem que mandar um e-mail ou... 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 ou um texto Não sei Mas é assim que se faz? Jax Não dá Desculpa, mas eu... Agaçou o velho Não Não Tá Não Ah Mas é assim que eu sei... Não Tá pagado faz 12 horas, Aiden Acho que ninguém vê Jax Pode confiar em mim Tem gente procurando por você O assunto é sério É, tá tudo bem Confie em mim, depois do que rolou com... Você Minha mãe fez a gente aprender a se virar Ok Olha, tem como deixar um canal aberto então? Se acontecer algo, eu apareço em três minutos Tá Tá, beleza Eu vou deixar um canal aberto Mas você tem que ir Essa caixa é pra você Minha mãe trouxe isso da outra vez e eu... Sei lá porquê Mas é sua, Tralha Jax O garoto tá puto, né? O garoto tem mangá ali Um mangázinho Vamos ver o que temos aqui A roupa chica Confesso que eu não joguei o primeiro Apenas Carro de foda, velho Tá lá, maluco Preparado Preparado Tô ouvindo Tô ouvindo Valeu Morrendo, né? É Os mocinhos já perderam Pois é Mas tem lutas que valem a derrota Olha, eu preciso ir Porra, tem lutas que valem a derrota Meio triste Meio triste Calma, tia Não tenta sair do carro Vambora 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 Não vou ligar o rádio, viu, gente? Porque o rádio são músicas atuais Vambora É uma pera Tomar as trecas Copyright Copyright Estamos chegando Conseguindo Conseguir dirigir Ó, velho O pessoal assusta muito ela Cadê, poxa? Ai, a tia foi esperta Correu Pro lado certo Esse ônibus tava lá atrás de mim, velho Se eu tivesse pego a... A rua normal Eu já tinha enxergado Cacete Não foi nada, não Tanto lugar pra bater Eu bati logo nas árvores, velho Onde eu tenho que ir? Eu tô meio perdido aqui, velho O trem parece que tá chegando Mas não tá chegando Ainda bem que o carro não é meu Ai Oh, estacionado Tem umas notas aqui, né? Ah, esse é o pub do... Ah, peraí Ah, esse é o pub do DeathSec É, fiquei sabendo que eu tenho uns bagulho Connie Robinson Aidan Pierce Me disseram que você consegue coisas Sim, claro O Jackson já tinha me avisado Quando ele disse que o Aidan Pierce Estava vindo me visitar Já é que era piada Mas Olha você aqui E então? Raposa Está procurando algo específico? Raposa Uma coisa exótica Isso Ok, tô perdida O que é isso? O estilhaço quase me matou Acho que é a parte de um detonador ativado por smartphone Sabe onde eu conseguiria algo assim? Olha, eu até poderia perguntar por aí Mas Assim, no susto Tem uma amiga que me ajuda a importar alguns bens exóticos Pode começar por ela Contrabandista Se alguém sabe como conseguir peças de bomba Exato Eu vou mandar a localização para o seu óptico Mas Aidan Isso foi um favor para o Jackson No futuro Você vai ter que fazer por merecer Entendi Que isso, jovem? Enfim Eu pensei que é uma grana online com investimento, sabe? Então eu não posso reclamar Foi mal, é? Deixa eu passar Com licença Obrigado Obrigado Ganhou aí, amigo Tinha mais um aqui na frente Eu sei que eu sou cheiroso Mas não precisa pular Eu sei que eu sou cheiroso Misericórdia Olha Não era o outro Ah, vamos embora Vamos pegar um Viagem rápida É muito melhor O que você me chamou? O que você me chamou, sua porra? Eu manjo o quê? Tá Tá Esse cara aqui é feio Eu gosto da Azulinha Azulinha e Mandala Ó alope ai bair fora confiscado desliga agora aqui esse carrito aqui olha, tem um GPS ligado acho que eu roubei o carro entre o carro na hora errada como é que é do lado velho olha lá, vocês são um Zé Ruela mesmo ah, é isso ai, sai 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 cacete passando que mania pagaçada tia, pra você ir fora olha o que encontramos aqui uma parede de tijolos vamos subir gente tem uns berro ai conhece uma tal de Connie Robinson ah, você é o bichinho americano dela dizem que você é um cara famosão na sua terra né não sei do que você tá falando tô procurando um lugar onde dê pra comprar suprimentos pra bombas em quantidade ah, claro, mas eu é, não consigo lembrar de nenhum lugar assim é que eu tô metida numa situação com a Albion que é bem estressante mas, é, se você puder me ajudar a sair dessa minha mente vai ficar mais livre pra te ajudar acho justo me conta os detalhes aquilo de sempre sabe como é né não molhei a mão dos caras e ai o clubinho dos fascistas resolveu aprender minha remessa entendi fica por ai na linha eu não demoro uh tirou onda estilo americano boa sorte viu caraca ó opa eu não entendo aquele canal Jackson não sei se está ouvindo esse canal agora mas se estiver eu queria te dizer que o único motivo de eu ter aceitado o serviço que deu início a tudo isso foi porque eu poderia dar o dinheiro pra você e sua mãe nunca passarem dificuldades bom enfim tá falando sério Aiden eu faço doutorado em uma das melhores escolas de tecnologia do mundo minha mãe tá ótima não precisamos de grana eu nem sempre preciso de uma arma quando preciso fico feliz de ter um olha o que você porque adora trocar tiro com babacas e falar essas frases de efeito é e o que você está fazendo agora mesmo perdendo o foco entendi é beleza tudo bem carai pô o carro perdeu o controle tá morrando mais um corte oh my god é o o o o é ou o e ou 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 Acabou.